E até a água sagrada, o que? Chuva! Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Não é chapéu, não é loucura Meu Deus, eu tomando meu banho, chega aqui Cuidado para você não cair Meu amor Olha só Ai, obrigada Tota Coloca onde você achou, por favor Guarda para a mamãe Guarda para a mamãe, guarda É, guarda para a mamãe, o salto da mamãe Você vai guardar, não? Então tá Meu banho, chega aqui Cuidado para você não cair Meu amor Meu amor Olha só Deixa eu arrumar, deixa eu arrumar Deixa eu arrumar Ai, obrigada Tota Tota, coloca onde você achou, por favor Guarda para a mamãe Coloca lá o casaco Para a mamãe ver como é que ficou lindo É a outra mão Pera, você tá vestindo errado Esse aqui Isso Esse aqui Esse aqui Meu Deus Tota, que lindo Gente, você era meu Tem noção Nossa mãe, que dificuldade Tá difícil Tota Deixa eu ver Amor, você tá ali Eu queria saber que esse cabelo tivesse caído bem na mão Você tá pronto a ir embora, Lu? A gente tava aqui conversando E o Lucas aqui conversando Como se nada fosse Ele abre o celular Gente, meu embarque é uma hora E ele tá aqui ainda Meu embarque era eles 1h20 E ele tá aqui em casa ainda Foi lá em cima Pegar alguma coisa dele Sei lá o que ele foi fazer Será que o Lu vai perder o avião? Enquete 1h20 Então vai, beijo com Deus Beijo, amiga Te amo, viu? Também te amo Boa sorte, obrigada, viu? Até já, já, né? Até já, já, se Deus quiser Vou te avisando Tá, as coisas Arrasa Nossa, eu fazia Lu já foi E olha onde eu voltei No meu Titanic Que faz tempo que tá parado Porque eu tô viajando muito, né? Nossa, porque o Lu tá linda Viajando demais Não tô conseguindo finalizar Mas Eu vou continuar sem conseguir Porque amanhã eu viajo de novo Atualizações Sobre algumas horas sem doce Minha cabeça tá explodindo, galera Morrendo de vontade de comer doce Tipo Mole, sabe? Tipo 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 Obrigado.